Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans Vamos gravar aqui a primeira parte Da raid nova, o Deer, mano, nos liberou E a gente vai poder fazer um estrago Eu não entrei no Ride Finder, no caso, né Se você apertar I aqui, você vem no localizador de raids Seleciona aqui a primeira parte, que são Três bosses e a gente pode fazer Então eu trouxe esse vidinho pra vocês aqui Pra gente poder se divertir Um cadinho Togethers, vamos ver se vai dar bom Vamos ver se, sei lá, cara, sei lá Não tô muito confiante, vamos ver qual que é o knife Desse tanque aqui Opa, tá todo mundo pronto Pergunta se eu sei mecânica Pergunta, se o pai sabe alguma coisa de mecânica Só sei que tem que matar a Adi Apareceu, o Adi tá morto Deixa eu dar uma alterada nisso aqui Porque eu tô achando que tá me incomodando um pouco E tem que vir na interface E arrumar uma outra parada aqui Porque tá zoado Aqui, ó, perfil de raid Exibir ajudantes Tira isso aqui Penalidades deixa É, tanque principal e tanque assistente Eu acho que eu consigo achar eles ali no meio Ah, os dois aqui, show Porque aqui, ó, se eu pôr tanque principal e tanque assistente Eles separam aqui, ó Aí fica ruim, fica meio feio Então deixa assim Dá um ok e vai pra luta 5, 4, 3, 2, 1 Mano, meu Deus O que que é pra fazer? Ah tá, mata os tentáculos Eita porra, já tomei um puxão Já sujou tudo da sala Sai da sujeira Vou tentar manter o nosso dano fazendo alguma coisa Que preste Eu tô em quarto ali, mano Não sei como Já não olhou o cordeusco Nossa senhora Ele puxa e dá um dano bravo Meu Deus Aí, show Morreu Morreu antes de eu castar Cara, é uma tristeza quando você tá jogando de caster E aí Os bichos morrem antes de a gente terminar de castar, né Aí é sacanagem Ih, levantou o bicho Meu Deus do céu Stand back for the boss É pra ficar atrás do bicho Achei bonito Olha a postura do boneco, mano O cara tá brabo Tamo aqui de Druid Balance Meus talentos Deixa eu mostrar os talentos pra vocês Que a galera sempre me pergunta Que talento você tá usando? Eu tô usando esses aqui Beleza E vai começar a cyber luta E até sair São os Medabuts O bichão já começou com 60% Ele falou pra ficar na parte de trás do boss Vira o boss pra lá então, mano Iniciando dispersão de sangue dual Dispersão de... Não dá nem pra ver a barra de vida do bicho Olha aqui, galera Ó Onde tá aqui Isso aqui é a vida do boss Tô ficando de olho pra ver se tem Vamos dar um burstzinho aqui 54% Porque aqui se eu ficar com a tela assim Fica feio Então Vou deixar um pouco mais perto Eita Tomei um dan de graça aqui Não vi que ele tinha castado o negócio 52% Fui 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 pra longe Fui 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 Meu Deus O telefone tá tocando Já Já fugi Fugi Tudo que eu deveria ter fugido Vamos tirar aqui o... Eu dei pra vocês verem um pouco da beleza da luta Cara, que bonito, hein, mano Meu Deus do céu É isso aqui porque é Ridefinder Tá meio tranquilo Até agora Os filhos estão aguentando curar bem Acho que a gente não vai ter problemas Pra passar pelo bichão Sai da frente do meu personagem Meu personagem é meio transparente Porque eu botei o glifo Então ele não tá virando mais a forma de galinha Ele tá nessa forma Sai de perto Sai de perto Cara, o bom de jogar de balance aqui Olha a distância que a gente consegue Tacar magia nele, véi 4, 3, 2, 1 Então para longe Bom, teoricamente já tô longe, né Galerinha tomou um danozinho ali O maluco trazendo o bichão pro meio Meu Deus do céu Agachou Agachou, tem que rezar Uhul Ah, é só pra sugar o fluido O elevador tá descendo A impressão minha Eita porra Parecendo aquele jogo arcade Mancha Que você entra no elevador E começa a cair Eita maluqueira É, ad, 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 ad Ad fight Fate no ad, véi Tudo 10 mil skills E o target tá no boss Caraca, me embananei aqui nas skills Agora eu mandei mal Só ir circulando Matando o ad O cílio tá aumentando Tá beautiful Flee Acho que o ad Podia tá morrendo mais rápido Caralho Só dá Monkey, guerreiro, paladino Eita Já vai Já meu amigo Cês viram em câmera Em câmera lenta Ali o maluco voando Não, não é pra atacar o Meu Deus Tá sujando muito essa ala Ai Sorte Sorte que a gente já tava perto do chão Níveis máximos Continuar coleta Níveis máximos Mano, eu tô dando Eu juro pra vocês Que eu tô apertando o tab Pra ir no ad Minhas skills, véi E parece que não vai Ai, foi Olha lá Não vai Tempestade de sangue Vai vir em mim Agora Over you, né Embaixo de você, eu acho Empurra, garotinha Porra, parar longe Acredito que eu já estou longe o suficiente Mano, deu uma corridinha ali linda, hein Meu dano ainda está muito abaixo do que eu gostaria Mas Cara, mata-se Não tem um maluco Ai, ai Posso, posso, posso Tenho que escolher o maluco Ativando a recuperação de clava Longe, pai Meu Deus, não alcança o bicho Cuidado Acho que essas porrinhas Explodem, ó Explode e suja a sala ainda 4, 3, 2, 1 Empurra, garotinha Empurra, garotinha Estou muito longe, mano Dá para virar a forma? Não dá Dá para virar um tigrezinho triste 3 tigre triste Está longe demais É bem na quininha É bem na quininha Do sangue Ah, está em mim Ativando a recuperação de clava Cara, agora fodeu Porque agora eu estou Trilonge Está fora de alcance Aí Vamos dar o último hit aqui, né Pelo menos isso Ah, moleque Vamos ver se a gente tem a sorte Já no primeiro boss Ia ser muito louco Se eu dropasse um item Eita Aumenta 60 agilidade Não consigo pegar Cara, eu vou rolar o dadinho aqui Porque vai que, né Cai poder de artefato Vai que cai poder de artefato Caiu Deu para ler 3 mecânicas só Deu para ler só 3 mecânicas Agora o resto a gente vai tentar avisar Eu sei que a galera Wipa numa parte Que tem que passar De uma sala para outra Beleza Beleza Explosion Explosion Aqui a área é bem menor Ah, olha lá o bagulho Que sopra a gente no foguinho Não vai me soprar no foguinho Não dá nada Ó, testando resistência bacteriana Ao calor extremo A gente é bactéria Então Eu consigo tirar essa Uh, eu consigo tirar Dali Que beleza Caralho, o dano não vai, mano Aí começou a ventilar Eita Ajuda a levar o Zade embora Deixa eu ver Em que lugar que eu tô Em um décimo primeiro No DPS solo Vei Aí zoado, mano Vai soprar nós de novo Agora vai começar a combar as duas juntas Bom, até agora Está tranquilo Vai começar a dar outras Outras habilidades Quer ver Mas no Ride Fighter Geralmente ela usa menos skills Do que no normal No heróico No mítico e tal Ela tem um monte de skills Que ela deixa de usar E aí conforme você vai avançando Os níveis da Ride Ela começa a ter muito mais mecânica Pode ser que Por isso que esteja tranquilo Ai, quase que eu fui pra dentro do fogo E outra Aqui esse ventinho Que ela solta A gente consegue andar Na outra direção Se fosse O vento Te empurrasse De qualquer jeito Ia ser mais tenso Que aí Ia ter que usar Forma de viagem Forma de tigre Então Não sei por que Não sei se muda Essa velocidade do vento Pode ser que sim Pode ser que não Só sei que o maior inimigo Dessa mina aqui Seria a Dilma Eita porra Não gostei Que? Tem que passar De uma sala pra outra Velho É isso aqui Que eu vi Que vai pá pro povo Mano É isso aqui Não pode bater Nela de uma sala Pra outra Eu acho Tem que ir passando De pouco Também E aí Tentar lotar Do outro lado Partiu Segunda try Meus queridos Ver se a gente Não morre Fritado Agora Sentar o dedo Nessa moeca Quero ver Agora Já tem uns malucos Lá na outra Sala Próxima chama Chama purificadora Vamos mandar Chama purificadora Agora Galera Só ficar olhando As habilidades Que ela vai castar Aqui Agora Eu aprendi O povo vai passando Pra outra sala Eles vão passando Mais de boa Tem que ser aos poucos Bom Passei A gente não pode Bater nela Do lado de cá Que eu acho Que cura ela Não é um negócio Assim Não O cara falou ali Se você cruzar A coisa Não volte Se você cruzar Pra outra sala Não volte Próxima chama Chama purificadora Em 3 segundos Cuidado Tem que puxar ela Pro lado de cá Agora A gente começa A bater na bichona Mais uma vez Ih Tá porra Caralho Eu desviei do bagulho Eu nem vi Já morreu Uma leva Sobrevivi Não entendi nada Mas tô Surviving Que vaidade Querendo ensinar Essa luta Aqui no vídeo Não vai ser Brincadeira Morreu Um healer Deixa eu trazer De volta Esse corno Aqui Protocolo 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 De dissecação Iniciado Acho que ele trouxe Não trouxe Um gato Não gosta Não consigo trazer De volta o healer Ai morreu Pular de lá Morreu no fogo Caralho Tem outra sala Ainda Pra gente cruzar Ali Mano Metade Já morreu Na primeira sala Desviei Desviei Já morreu Uma galera Protocolo De dissecação Iniciado Prestão Resistência Da filiana A calor Estrela Dá um doninho massa Enquanto a gente cruzar A galera Vai vir tudo De uma vez 3 2 1 É WIP Again Protocolo De dissecação Inicial Presta Não consigo trazer O healer Back Os caras morrem Na outra sala Bom Trouxe um healer De volta 3 2 1 Essa parte Desviadas Parada É suave Suave Nelson Acredito que a gente Não vai ter que voltar Mais Será que vai ter que voltar Para outra sala Meu Deus Eu já olho para o lado Para ver se vai vir Aquele Raio laser 3 2 1 Mano Próximo Espurgo Desviei de costa 1 Aqui na imagem Tem que ficar mais ou menos Na linha de onde a galera está Porque aí se vier Espurgo purificante Tem uma que dá para dar interrupt Nela Que eu não vi até agora Próximo Próximo 1 Oh meu Deus 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 1 12 13 12 14 14 12 13 14 15 15 15 15 14 15 15 Seus nubes, vocês morreram pra câmara. Vocês são muito ruins. Esse cara, né? Eu vou deixar meu dadinho pra rolar no último bicho. Não vou rolar aqui, não. O drop. Acho que eu já tenho um 345. É minha cara mesmo. Livrinho, é bonito, cara. Vou equipar aqui só pra pegar o Mog. E volto o 445 normal. E agora vamos ver quem que é o último devorador aí. Cara, bonita a raid, hein? Mano, que raid linda, velho. Esses corredores aqui. Olha aquela arena de batalha ali. Louca. Primeira vez que eu tô vendo aqui, vindo aqui, tá? Eu não joguei ela no normal, não. Tinha que empolgar a grupo. Meu level tava baixo e tal. Aí eu preferi esperar sair o Ridefinder. E aí por isso que eu tô trazendo pra vocês. Porque, né? A gente é Nutella. Player casual... Player casual não tem muita escolha. Meu Deus do céu, velho. Já vai pôr uma vez isso aqui. Muito, muito, muito médio. Vamos lá. Carai. Eu nem coloquei pra vocês aqui o vídeo do Wipe ali, que foi muita bobeirinha, tá ligado? A luta é um pouquinho grande, na verdade eu acho que tá faltando um pouco de damage. E aí, vamos tentar direto essa aqui, ver se dá bom. Basicamente, o que aconteceu? Aqui rola o seguinte, esses bagulhos ficam dando dano em área na gente, essas bobinas. E aí ele fica botando uns debuffs na galera que você tem que levar pra longe. O debuff não, é uma marcação que você tem que levar o daninho pra longe. Ele bota uns bagulho preto no chão. Olha lá, isso aí, ó. Isso aí é foda. Ou você vai pra frente, aqui pra cima e esconde disso. Olha lá, o maluco tá full F caseira. Ignite. Se o Wipe, eu já vou pedir pra quicar esse puto. Ó, esse maluco aqui tinha que se mover lá pra trás, ó. Boa. Cara, entra aqui pra ser carre... Mano, tá vendo esses malucos aqui, ó? Nojo. Puro nojo que a gente sente disso aqui. Já o Wipe uma vez no bagulho, porque faltou dano. Meu target fica saindo toda hora. E o cara ficou parado aqui, ó. Monge, level 120. Aralto da estrela aí. Ignite. Ó, o cara tá marcado, ó. Você move aí, meu parceiro. Ah, agora parece que o... O cara resolveu bater um pouco mais, né? Mesmo que esse comedião aqui ia ficar, véi. 3, 2, 1... Aí os caras puxam aquele bagulho ali atrás. Parece um old guard, não sei o que é aquilo. Ó, o rapaz correu ali. Eu acho que pra poder deixar a marca ali. Aí vem um dano e faz um bagulho em área. Olha lá, ó. Tá vendo? É o meu parado em área. Só que tem nego que não sai do meio da multidão. Os caras tem demência. Olha, olha os dementes, mano. Aí começa a vir uns adzitos. A gente já virou no ad pra poder... Bibuiar isso aqui logo. Acredito que vem mais um. Um dano em área. Mais ad. Combo. Combozinho do menino. A pior parte... Galera, essa parte aqui é tranquila. A última parte que é a mais chata. Que tem que ficar pegando uns Zorb meio assim... Ih, rapaz. É pra frente e pra trás. Meu Deus. Meu Deus. Cara, tô bem dando, hein? Aquele viado ali não morreu ainda, véi. Tenho que escolher um alvo. Não tenho um alvo. E aí, esse relâmpagozinho aqui. Parece que não, mas vai... Vai dando uma machucadinha, né? 30%. Agora começou. Então dá 30%. Vai ficar caindo uns Orbs aqui. E esses Orbs a gente tem que ir... Olha lá, Orbs da Corrupção 1. Acho que vai cair em mim. Eu vou tomar Mind Control. Olha lá, caiu aqui atrás o Orbs. Tá vendo? O cara tem que jogar o Orbs pra cima. Porque se o Orbs ficar no chão, aí ele fica... Ó. Eu acho que ele vai... Ele tem mais dano. E ele vai tomar Mind Control. Ou não vai tomar nada. Ó, tem um Orbs aqui, ó. Meu Deus. Isso. Onde você sobe pra cima? Porque ele fica dano... Ele dá muito dano se ele ficar no chão. Ele dá muito dano em área. É, agora parece que a galera acordou. Ó, o cara tomou Mind. Aí a gente bate nele até sair o Mind. Boa, a galera acordou mesmo. O cara foi pro debuffzinho ali. O bagulho do chão, eu acho. O Torrmude de Alvo. Ah, o cara pegou Mind e ele foi lá pra trás. Olha que ligeiro. Agora vai. Show. Vamos jogar. Na verdade, esses caras que estão tomando Mind Control aqui são os heróis que impediram que a gente ficasse tomando dano que nem retardado. Mandaram os Orbs pra cima. E agora eles estão pagando o preço pela... Pela ajuda. Mano, isso foi. Graças a Deus. Uhul. Ah, moleque. Salões da Conteção. Concluded. Vem em mim. Dodge Ram. O que que é isso? Sangue e célula. Ordenando de hoje costumam ser usados pra experimentos brutais no exterior das instalações. Que? Por que eu não consigo pegar, velho? Já houve causos sobre o poder dos lacaios de Nisote. Mas nunca achei que veria um. Não veio nem pra mim o negócio. Nunca mais quero ver. Eu vou rodar aqui só porque eu quero pegar uma massazinha. Vai, vai, vai. Lute, 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 lute. Ah, poder de artefato, mano. Meu Deus. Agora eu consigo pegar. Não consigo, velho. Sei lá pra que que serve isso. Olha lá, agora não parece. Mas é isso aí, então. Eu queria ter mostrado pra vocês essa raid aqui. A primeira vez que eu fiz, então eu fiz muita cagada. Vou procurar aprender mais sobre as mecânicas pra gente possivelmente ir subindo o nível das batalhas, né? Poder fazer ela em diversas dificuldades. Trazer a guild pra cá pra gente poder fazer junto também, que é bem bacana. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like aí. Espero que tenha sido pelo menos um pouquinho engraçado. Não foi profissional. Não é um tutorial de como fazer essa primeira parte aqui nem nada. É só porque liberou hoje na terça-feira. E eu quis muito trazer aqui e poder gravar com vocês pra gente ver como é que é, beleza? Mano, é isso aí, então. Ruligas vazando aquele abraço. Tamo junto, crã. É nóis.